Queridos irmãos e irmãs, neste sexto domingo do tempo comum, o que nos chama a atenção nas leituras, sobretudo no Evangelho, é a cura do leproso. E a gente pode ver que as leituras da missa nos falam hoje sobre esta doença. A primeira leitura pode parecer até um pouco estranho que a gente tenha que ouvir recomendações que eram dadas para as pessoas doentes lá quando o povo saiu do Egito. E por que a gente ouve essa leitura? Para nós entendermos quem é a pessoa que se aproxima de Jesus para pedir a cura. Ele era um leproso, alguém que tinha, como hoje se chama, a ranceníase. Naquele tempo, essa doença não tinha nenhum tipo de tratamento, não tinha cura, não tinha tratamento. Então o que a lei de Moisés estabelecia? Era uma verdadeira morte. O leproso era como se ele morresse. Nós ouvimos na leitura, quando aparecesse no corpo algum sintoma, ele se apresentava ao sacerdote. E uma vez que o sacerdote constatasse, você tem lepra, a pessoa tinha que deixar a própria casa, tinha que deixar a sua cidade, não podia nem sequer ficar nas estradas por onde as pessoas passavam. O próprio nome da pessoa era retirado da lista dos moradores da vila ou da cidade. Ou seja, era uma morte. Imaginemos isso, queridos irmãos e irmãs, num contexto familiar, acontecendo isso com o pai, com a mãe, com o filho, e a família tendo que fazer essa escolha difícil, tendo que cumprir essa lei, você tem que sair. Mas eu vou para onde? Você tem que sair, você não pode mais ficar na nossa casa, nós não podemos mais nos encontrar com você, nós não podemos mais te abraçar, não podemos mais ter nenhum contato. Esse era o destino do leproso, era uma morte em vida, não só porque a doença ia destruindo o corpo, mas ele estava praticamente morto. E diz mais, o leproso tinha que andar com as suas roupas rasgadas, como sinal já visível de que era uma pessoa doente, e se alguém se aproximasse, ele tinha que falar, impuro, impuro, ou seja, não se aproxime de mim, que você também vai ficar impuro. Pois bem, é um homem, numa situação dessa, que se encontra hoje com Jesus. Ele podia chegar até Jesus? Não, mas ele chegou. Ele não obedeceu esse preceito da lei, porque ele viu em Jesus a esperança de se livrar dessa doença. E se nós olharmos um pouquinho, queridos irmãos e irmãs, esse homem é para nós o modelo de como que nós devemos rezar. Ele se aproxima de Jesus, então temos que ir até Jesus. Ele cai de joelhos aos pés de Jesus, atitude de quem reconhece que não é nada, atitude de quem se reconhece pequeno, atitude daquele que reconhece a grandeza de Deus. E qual é a oração que esse homem faz? O leproso podia ter rezado assim, Senhor, por favor, me cure, por favor, Senhor, me devolva a minha vida, eu quero minha família de volta, por favor, Senhor, me cure, eu sei que o Senhor pode me curar. E ele estaria rezando bem, se rezasse assim, mas ele não reza assim, ele reza melhor ainda. Porque quais são as suas palavras? O leproso tinha uma certeza e uma dúvida. A sua certeza, Senhor, tens o poder de curar-me. Aquele homem sabia que Jesus podia curá-lo. A lepra era um dos casos que somente Deus podia resolver. Então, quando ele fala, tens o poder de curar-me, ele reconhecia o poder divino de Jesus. Ele não tem dúvida com relação a isso. A sua confiança no poder de Deus, exemplo para nós, incentivo para nós. Porém, ele não tinha uma certeza, se era do querer de Deus que ele ficasse curado. Por isso, ele não chega a Jesus e fala, Senhor, me cura. Mas ele fala, Senhor, se quiseres, tens o poder de curar-me. Que o Senhor pode, eu não tenho dúvida. Mas se é a tua vontade, eu não sei. Queridos irmãos, sempre quando a gente toca nisso, é algo muito difícil. Quando a gente fala, será que é a vontade de Deus que eu me cure? É algo muito misterioso. É o grande mistério do sofrimento que acompanha a humanidade. Nem sempre vamos ficar livres, ou quase nunca, vamos ficar totalmente livres da dor, do sofrimento. E esse leproso, nessa situação lastimável, ele entende isso. E por isso ele fala, Senhor, se queres, se quiseres, tens o poder de curar-me. Esse é o lado do leproso. Agora olhemos para Jesus. O que Jesus faz? Primeiramente, diz o Evangelho, Jesus cheio de compaixão. O que quer dizer compaixão? Compaixão, eu gosto muito de olhar a origem das palavras. Compaixão é a fusão de duas palavras. Da palavra paixão, que quer dizer sofrimento. Por isso que a gente fala paixão de Cristo, por exemplo. Paixão é sofrimento, é sofrer. Com, junto. Então, compaixão é aquele que sofre junto. É aquele que ao ver uma dor, faz sua aquela dor. Jesus é movido de compaixão pelo leproso. Ele sofre junto. Nós, às vezes, usamos uma outra palavra, quando queremos nos referir a dor de alguém. A palavra pena. Muitas vezes usamos como sinônimo de compaixão. Mas, às vezes, é diferente. Pena. Muita gente sente compaixão, nem todos. O que é a pena? Ah, coitado de fulano, está sofrendo. É, coitado, está sofrendo, né? Mas a minha vida continua. Eu olho para o sofrimento do outro, não é que eu não sinta nada. Mas aquilo não mexe comigo. Não é minha dor. Não está doendo em mim. Já a compaixão, não. É quando eu vejo o sofrimento do outro. E aquela dor se torna minha. Eu tento fazer o que eu puder para aliviar aquele sofrimento. E se eu não posso fazer nada, ao menos, eu sofro junto. Eu compadeço. Compaixão. Jesus não sente simplesmente pena. Jesus tem compaixão. Cheio de compaixão. E aí, o que Jesus faz? Estende a mão. Nós vimos agora, vários domingos, esse gesto de Jesus. Se não me engano, foi semana passada. Estendendo a mão para a sogra de Simão. Hoje, mais uma vez, Jesus estende a mão. E toca. No leproso. Jesus não podia fazer isso. Era proibido tocar no leproso. Mas por que Jesus toca? Porque quando Jesus toca, ele não fica impuro. Pelo contrário, ele purifica a impureza que existe. Quando ele toca a morte, ele traz a vida. Quando ele toca a doença, ele traz a saúde. O toque de Jesus é um toque que salva. Estendeu a mão. Estendeu a mão, tocou nele. E aí, as palavras de Jesus. Jesus faz referência à oração que aquele homem fez. O homem falou para ele. Senhor, se tu queres, podes me curar. Jesus continua a oração dele e fala, eu quero, eu quero, fica curado. E aí, com a sua palavra divina, Jesus cura aquele homem. Eu quero, fica curado. Esse homem, queridos irmãos e irmãs, nos ensina, portanto, como devemos rezar. É assim que a gente deve rezar. Sempre colocando o nosso pedido, a nossa necessidade. Mas sempre colocando essa condicional. Senhor, se tu quiseres. O que eu preciso pedir hoje a Deus? Aqui o leproso queria ficar curado. O que eu preciso pedir a Deus hoje? Senhor, se tu queres. E aí, coloque o seu pedido. Aproveitemos esse momento da Santa Missa, para, seguindo o exemplo desse homem, ter esse contato com Jesus, aproximar-nos dele, colocar-nos na sua presença e pedir-lhe com toda a confiança. Hoje é dia, também de Nossa Senhora de Lourdes, embora a celebração litúrgica prevaleça a do domingo, mas é o dia mundial do enfermo. E eu me lembrei de uma história que aconteceu em Lourdes, que tem muito a ver com o Evangelho de hoje. Lá em Lourdes, nós vimos ontem, Nossa Senhora, através de Santa Bernadette, pediu que lá se fizesse a procissão. E até hoje, em Lourdes, todos os dias, acontecem duas procissões. A procissão dos enfermos, na parte da tarde. E muitos voluntários vão lá para levar as cadeiras de rodas, com muitos enfermos, e eles recebem a bênção do Santíssimo. E depois, à noite, a procissão das velas, rezando o terço da gruta, até diante da Basílica de Nossa Senhora. Pois bem, se conta que um jovem, doente, com uma doença grave, vai a Lourdes, exatamente na procissão dos enfermos, com essa confiança de que ele podia receber a cura, por intercessão de Nossa Senhora. Ele é colocado lá junto com os doentes, como tantos outros, e o padre passou dando a bênção com o Santíssimo. Passou diante daquele rapaz, e lhe deu a bênção do Santíssimo. E sabe o que aconteceu? Ele não ficou curado. E o padre continuou passando, de um doente para o outro, de repente, o padre escutou um grito, Jesus! Eu vou falar para a sua mãe, que o Senhor não me curou. O padre, ao escutar aquilo, volta até o rapaz, e lhe dá novamente a bênção do Santíssimo. E aí, aquele rapaz ficou curado. E aí ele falou, Jesus! Pois eu vou falar para a sua mãe, que o Senhor é muito bom, e que o Senhor me curou. É mais ou menos, a história do leproso, nos nossos dias. É o mesmo Espírito que move, é o mesmo Espírito que reza em nós. Esse Espírito, às vezes, ousado, mas que tenha essa confiança em Deus. Que o exemplo do leproso, e o exemplo desse rapaz, nos ensine a saber que Jesus pode. E isso nós não podemos duvidar. O que nós não sabemos, é se sempre, se o querer dele vai corresponder, se aquilo que eu peço, vai corresponder ao querer de Jesus. Que Jesus nos ensine também, a aceitar a sua vontade, mas jamais duvidar, do seu poder, e do seu amor para conosco. Amém. Amém.